Encerrada a discussão... Pelo democrata, Sr. Presidente. Deputado Mandetta. Pelo democrata, Sr. Presidente. Ah, Vossa Excelência. Sr. Presidente. É para orientar o... Para orientar. Só um minutinho, deputado. Encerrada a discussão, passa-se a votação para orientar pelo... Oi, Ivana. Democratas. Pelo Democratas. Sr. Presidente, sou de um Estado fronteriço com a Bolívia e o Paraguai, o Mato Grosso do Sul. O Rio Paraguai, que compõe a nossa divisa hidrográfica natural, é usado sistematicamente para o contrabando de cocaína e armas por parte da Bolívia e do Paraguai. Não como países, mas como uma política nefasta de fechar os olhos e deixar que traficantes que só têm como interesse predar a vida em troco do lucro barato, se ocupem desta nefasta atividade do tráfico internacional de drogas, que arrebenta com os grandes centros, como o Rio de Janeiro, São Paulo, e acaba com as famílias brasileiras. Como voto é? Portanto, Sr. Presidente, que se estenda uma cooperação com a Bolívia e com o Paraguai na fronteira com o Mato Grosso do Sul, aonde passa 90% da cocaína que entra no país. Como vota o DEM? O DEM votará favorável, solicitando que esforços sejam feitos para que os narcopaíses sejam colocados no seu devido lugar. Força a boa! Para o DEM votar, consulte upon a Bolívia e dos grandes centros do Sul.